e fala aí seus bacuri beleza com vocês só que mais uma vez e vão fazer o desafio das marcas como prometi no outro vídeo vai ser o seguinte a cera o seu coach da soft 99 versos a cena grampix que é do mercado o pneu pretinho da meguias que é o em duras verso o pneu pretinho da aromas e o carro e esse ver plástico ou até o revitalizador de para choque então assim é o irmão rico e irmão pobre o irmão rico e irmão pobre aí o seguinte eu vou fazer divisão aqui no capô eu vou colocar fazer a divisão que eu vou fazer agora vou falando já a melhor cedo do mundo está dividido vamos fazer assim o lado direito vou aplicar a força coach do lado direito vai ser essa e do lado esquerdo vai ser essa essa daqui já vem com o aplicador cobre ela para vocês em qualquer um com esse aplicador aqui maravilha essa daqui da grampix como vocês sabem não vem com aplicador como esse aplicador aqui eu não quero influenciar esse é que eu vou passar com esse topo e retirar com outra microfibra essa daqui eu vou passar no carro inteiro só no capô rico deixa dividido para a gente ver qual que é a durabilidade de cada uma se vale mesmo a pena eu vou colocar o preço aqui embaixo quanto custa cada uma e vou tirar com microfibra diferente então vocês acompanham o processo primeiro vou passar o fossocote lembrando que os dois lados aqui eu descontaminei a pintura talvez o processo no verniz só fazer isso aqui para ver qual que dura mais realmente bom esse aqui é fossocote nunca usei só todo mundo fala aí quando a melhor cida ela importada do japão eu só falo que só se dá o a e o molhadinho assim ó uma passadinha mas você vai naqueles movimentos circulares aqui assim ó eu tirei aqui ó a parte da fossocote aqui tá beleza e eu vou fazer o seguinte na parte da fossocote eu vou usar azul e na parte da grampix eu vou usar essa parte aqui ó cinza para remover só esse pedaço de que eu acho que eu acho que não vai dar nada não eu vou fazer aplicação dessa grampix e já consegui ver a diferença delas aqui ó no jeito que é a composição delas aqui é pastosa a outra já é mais durinha eu sei que eu vou fazer aplicação com a estopa porque não tem aplicador para ela eu vou esperar um pouquinho e depois tirar e aqui na minha cidade está bem quente então coisa de cinco minutinhos e depois se aplicar já pode sair tirando a cera aqui onde foi passada a fosso dá pra ver que fica bem lisinha ó tá incrivelmente lisa eu vou usar a parte cinza eu vou usar a parte cinza a parte cinza eu vou remover a grampix então tá aplicado grampix aqui fica mais fossocote dá pra ver diferença que aqui fica liso mas aqui fica muito mais liso aí o resto dos processos eu vou terminar de passar a cera e conforme for fazendo o processo eu vou mostrar pra vocês então fica esperto aí tô aqui ó com água aqui grampix aqui fossocote eu vou jogar água aqui assim pra gente ver a diferença ó gente que aqui fica as gotículas de água redondinho ó e aqui o jeito que fica espalhado tá vendo ó ó vou jogar água aqui ó ó peraí aqui ó ó ó ó ó um bolinho de água aqui ó pra você soprar ó ó ó ó que maravilha ó ó ó agora aqui do outro lado onde a grampix ela ajuda também protege mas ó ó um escorre legalzinho igual a outra né ó ó ó ó aqui onde eu joguei a água aqui a grampix ó 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 o o o o o E o irmão pobre Vou pegar eles aqui pra você E esses aqui, ó, revitalizador de para-choque Renovir Tá? A composição dele é assim Ele não vem com aplicador, esse aplicador aqui eu arrumei Eu vou colocar aí o valor dos dois também Tá? Vem assim, aqui tá ele E aqui tem um aplicador Beleza? Então primeiro eu vou passar esse outro aqui, ó Primeiro eu vou passar esse outro aqui que vai ficar bem na ponta aqui Pra não ter problema Então esse daqui, ó Um pouquinho só Só que ele é bem Mas muito gorduroso mesmo Dá um brilho legal Não sei o que Nossa, ele deixa assim, ó Assim que pegar a microfibra e dar acabamento Se pegar a microfibra Tira o excesso Esse daqui Esse daqui eu vou aplicar no carro inteiro Belezinha Então aqui, ó Algumas gotinhas só Ó Ó Esse daqui eu vou dar vozes Ó a diferença Ainda não secou, tá? Mas ó aqui onde tá a fita Pra ver bem a diferença, ó Dá pra ver Beleza? A pontinha, então É esse daqui E pra cá em diante Você Vou te acabar dispassando o cartão de memória Contra a forma Aqui Vonix V-plástico E aqui o revitalizador de para-choque Bom pessoal Bom pessoal Terceira parte do vídeo Tô aqui com o M-Gears Tendora-se Aromazil Pneu pretinho Vamos fazer o seguinte Roda da frente E as demais Eu vou passar o M-Gears E roda de trás Pneu pretinho Aromazil Só tenho esse aplicador Então eu vou começar passando atrás Esse daqui ó Pneu pretinho Já quiser dizer que ele tá Você pode ver que deu um pouco assim de espuma Porque antes eu passei aquele revitalizador de vidas Então assim ficou Pneu pretinho Aromazil Tá ele vai dar uma secada Enquanto ele vai secando A gente já passa O M-Gears O M-Gears Eu passo aqui na outra metade Vamos nessa No M-Gears Moleque O M-Gears é um lacrado aqui em cima Dá pra sentir o cheirão de uva Aqui o M-Gears Ele já é mais um gel Ele é mais um gel Tá Bem bom mesmo Aqui Vamos na acender Então esse aqui é o resultado final Esse aqui é o M-Gears Vou cortar e esperar ele secar Aí eu mostro pra vocês Bom pessoal Esse aqui é o resultado final Esse é o M-Gears Esse aqui é o Aromazil Beleza Ó Tem um brilho também relevante Outro aqui brilha um pouco mais Mas eu acho que depois Mais uns 5 minutinhos secar O brilho dele vai diminuir um pouco Vai ficar brilhoso Mas um brilho mais opaco Beleza Então se gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí qual produto você usa Se você já usou um desses produtos Que eu já usei Comenta aí E vamos junto